Rapaziada, fala galera, vamos sair dar um rolê agora aqui na fila do serrota É, hoje tá só azulzinho aqui ó Um monte de azulzinho aqui, nosso piloto Vini, Juninho Vamos acelerar aí no serrota Muito obrigado aqui, hein? Um monte de azulzinho aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tá tranquilo aí? Vamos lá, vamos lá Tudo resolvido Tu achei que estava debaixo da moto? Wow Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos Se inscreva no canal.